Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as transformações assustadoras e bizarras Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Vomax Mutante de Ben 10 No episódio, o Doutor Animal e o Raio Mutante Quando o Ben perde aquela parte do Omnitrix que acaba misturando os DNAs O Doutor Animal acaba pegando e faz animais mutantes, como o famoso morcego chama Mas quando ele tenta mutar Ben, ele acaba transformando o Vomax numa lesma estranha Parecendo alguma coisa do Insectoid e ficando uma coisa bem bizarra Algumas pessoas disseram que tiveram medo na infância quando viram essa cena Mas não, pra mim é só bizarro mesmo, não é tão assustador assim não Munha de Thundercat, se não é assustador nem bizarro, definitivamente é uma transformação bem icônica Porque quem nunca sentiu um pouco de arrepios quando Munha dizia Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Munha O de vida é eterna Tudo bem que a maioria vai dizer, ah eu não tinha medo do Munha não Mas vamos combinar que é uma transformação bem impactante Luffy Gear 4 de One Piece Eu sei que já estava um tanto datado criticar essa forma, mas de fato É uma forma bem épica, num momento bem épico Mas convenhamos que é bem estranho Um corpão bem musculoso e perninhas pequenas demais em relação ao tronco É um tanto estranho, não acham? Frieza tem a terceira forma de Dragon Ball Z Uma das formas um tanto mais bizarra que o Frieza já adotou Porque ele tentou fazer uma referência ao Xenomorph do Alien, o oitavo passageiro Mas ficou um negócio muito estranho, esse formar da cabeça, essas ombreiras gigantes O formato, ou que ele diminui de tamanho quando adota a sua próxima forma Eu não sei dizer, só é bem estranho A Rainha Má de Branca de Neve e os Sete Anões Quando ela decide se transformar numa velhinha para enganar a Branca de Neve e dar uma maçã envenenada Definitivamente a cena foi feita para ser bem assustadora e angustiante Principalmente porque tem um jumpscare proposital Que deve ter assustado algumas crianças Mas hoje em dia, tá, talvez é assustar algumas pessoas Mas nem tanto quanto crianças A Mosca do filme A Mosca lá de 1986 Definitivamente uma transformação bizarra, assustadora e angustiante Porque aos poucos vemos o personagem sucumbindo a transformação e a degeneração gênica E ele se transformando numa forma bizarra de homem em mosca Que ele é mais mosca do que homem, é bem grotesco mesmo O Lobisomem e o Lobisomem Americano em Londres Outra transformação clássica extremamente angustiante e até assustadora Porque vemos toda a transformação sem cortes Apenas ângulos de câmeras que apenas intensificam a angústia e a dor do personagem Que aos poucos vai se transformando no terrível licantropo A Grande Bruxa de Começão das Bruxas de 1990 Definitivamente uma das transformações que deve ter perturbado muitas crianças E fez perceber, será que esse filme realmente era para crianças? Porque a personagem da Angélica Hills, que é a Grande Bruxa Quando tira seu rosto postiço, revela um terrível rosto podre Com o nariz avantajado e peles cadavéricas Que definitivamente, mesmo que você seja um adulto Você vai sentir um certo frio na espinha E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo Comente, dou seu like Dê sugestões De que vídeo vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações E deixar o vídeo de like Caso gostem dos vídeos do nosso Android Tchau!